Olá pessoal, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, quero desejar a todos vocês sucesso em 2017, que 2017 possa ser um ano abençoado para você, para a sua família, que com certeza você alcance seus sonhos aqui com a gente, seja no seu estado, seja qual for, e seja qual for o seu sonho, né? É ser policial o seu sonho, você vai conseguir ser policial, eu tenho certeza disso, seja focado em 2017, não esmureça, não escute fracassados, não escute derrotados, escute o seu coração, escute o que você mais quer, que é o seu sonho, tá bom? Que com certeza você possa começar esse ano com o pé direito, que você possa começar 2017 na busca pelo seu sonho, tá bom? Fala galera, tudo bem? Bom, primeiro dizer que é um prazer continuar as dicas com vocês em 2017, e como a prova já está chegando, a prova é dia 5 de fevereiro agora, aqui para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o psicológico é muito rápido, é um processo bem rápido depois da prova escrita, nós já vamos amadurecendo algumas ideias, e eu resolvi separar para janeiro, fazer uma seleção de quatro vídeos sobre os quatro principais temas, né? Que a entrevista do psicológico à Polícia Militar e a avaliação como um todo, gira em torno, que é a morte, o suicídio, espiritualidade e a sexualidade. Os temas mais polêmicos, que mais assustam os candidatos, o que eu vou falar, o que eu posso, o que eu não posso falar, né? Evidentemente o intuito do canal não é fazer você se tornar um robô, aqui, ah, eu posso falar isso, eu não posso falar aquilo, o que eu tenho que falar? Você tem que ser natural. E o perfil que a Polícia Militar quer é um candidato que vai chegar lá maduro, não robotizado, porque o psicólogo não é tonto, ele sabe quando o cara foi treinadinho e quando o cara não foi treinadinho. Então o intuito do canal aqui é amadurecer você como ser humano para fazer com que você chegue lá já maduro, já sapiente do que você é e com um perfil de fato para ação policial, tá certo? Eu resolvi começar a falar sobre a morte, né? E a principal dica, lembrando, é sempre a preparação. Venha para o Passa e Bem Concurso. Nossa média de aprovação é 95%, prepara para o exame psicológico da Polícia Militar, tá? Mas já vamos começando a amadurecer aqui no próprio canal do curso, né? E a morte? O que é a morte? Né? A morte é uma palavra de origem latina, foi cunhado na Idade Média, Mors, o termo Mors, que significava, a priori, o desligamento, o distanciamento entre o corpo físico e o corpo não físico, o corpo espiritual, né? Esse desligamento. Hoje, século XXI, a visão que nós temos de morte é uma outra visão. A visão que nós temos de morte, falando de uma forma bem atomista, bem materialista, é simplesmente o distanciamento, ou seja, na verdade, é simplesmente a finitude da possibilidade de alguma existência orgânica na pessoa, né? Você tem a morte cerebral, a morte e outro tipo de morte. A morte cerebral é, de fato, a morte final do sujeito, né? Mas isso não nos interessa, é só uma introduçãozinha rápida. O que interessa é o seguinte. Picasso, olha a frase que interessante. A morte não é a maior perda da vida, a maior perda da vida é quanto se morre dentro de nós algum ideal enquanto nós vivemos. Mahatma Gandhi, quem venceu o medo da morte venceu todos os outros medos, né? Essas duas frases eu achei interessantes para começar a conversar com vocês. Porque as pessoas têm uma certa noção equivocada do que é o perfil do psicológico da Polícia Militaria, o que pode, o que não pode. E é certo equívoco que, às vezes, faz com que a maioria reprove. Se você pegar o edital, como está aqui que eu imprimi, aqui da Polícia Militaria do Estado de São Paulo, mas que serve também para os outros estados, tá? O anexo G, perfil psicológico do lado de segunda classe. Você vai ver lá, nitidamente, tanto nos sete itens que são o perfil exigido do candidato e os três que são o contra-perfil, você verá que a polícia quer um candidato maduro, um candidato que tenha uma certa compreensão sobre a vida. Ela não quer um assassino, um psicopata, né? E a pergunta, por exemplo, que o psicólogo sempre faz lá, você mataria alguém, candidato? Tem cara que já responde assim, quem, doutor? É sério, cara. Tem gente que fala isso lá, né? Então, a polícia quer um cara humano. O perfil do policial militar é comunitário, um cara comunicativo, né? E aí? E se tiver que matar? Mano, você vai morrer? Legítima defesa. Sempre se pede dos candidatos essa compreensão. Ou vou agir em ritmo a defesa minha, na função do policial, ou na de outro. Sempre dentro da legalidade. Sempre dentro do extremo, vamos dizer assim. A morte é o último caso. O matar alguém, por exemplo, é o último caso. É uma exceção, não é uma regra. A mídia, às vezes, e as pessoas falam um monte de porcaria, e os candidatos incutem isso na cabeça deles, e chega lá, eu tenho que falar que eu tenho que ser matador, eu tenho que chegar lá e falar que eu vou matar, e que é uma bobagem, né, pessoal? Se você chegar com esse perfil lá, é óbvio, você vai reprovar. Não tenha dúvida disso, né? Então, a ideia é fazer com que você entenda isso, nesse rápido vídeo que eu vou fazer. E eu quero ressaltar uma característica interessante, que a personalidade antissocial é um transtorno psicológico, desde 1968. E o que é um transtorno psicológico caracterizado como personalidade antissocial? É o desrespeito ao outro. E 2,5%, estima-se, né, que 2,5% da população mundial tenha isso. No Brasil, 4,5 milhões de pessoas. Eu acho muito mais. Se você pegar para ver, se é recente agora, no começo de 2017, já começamos o ano com o sangue, né? 2017, você viu aí em Manaus, o presídio lá, o que esses animais fizeram, né? Muito bem que foi entre bandidos lá, mas não justifica você ter a crueldade de cortar a cabeça de outra pessoa, ficar ostentando. É psicopatia isso aí. Uma pessoa normal não faz isso, né, gente? E um policial, um candidato, se mostrar que tem essa característica de vibrar com a morte, de gostar de ver gente morta, é uma tendência psicopata, pô. Né? E aí a tendência de reprovar é muito grande. O perfil que o edital quer, é um cara humano, né? É um cara que sabe lidar com o fator morte, mas de forma sadia. Não é um cara que quer lidar com o fator morte que ele quer matar, né? Isso não é mais. Talvez isso fosse uma característica exigida pela polícia há 50 anos atrás, né? Mas hoje não é mais. Hoje os órgãos de segurança pública, em geral, querem perfis comunitários. A polícia quer que você sirva e proteja a população, não que você extermine a população, né? Você não vai ser um guerrilheiro, você vai ser um policial. O papel do policial é defender, salvar vidas, né? Não é exterminar vidas. Ah, mas bandido bom, bandido morto. Tá bom, fala isso para o psicólogo lá. Eu duvido que você vai passar. Fala. Vamos fazer uma aposta aqui. Fala isso para o psicólogo lá. Bandido bom, bandido morto. Ou ele tem que morrer. Pode me procurar depois. Se você passar, me procura. Eu vou fazer questão de... É impossível passar, né? E aí eu, de cara, já peguei o edital, já vi onde ligar a morte aqui rapidinho para vocês no perfil. Resiliência é o último item lá do... dos sete características exigidas do candidato. A resiliência é o último. E o próprio edital explica o que é resiliência. Resiliência é o potencial para superar frustrações e revés, valendo-se da aprendizagem das vivências para desenvolver melhor suas atividades, tornando-as mais produtivas. Resiliência é uma palavra que foi emprestada da física para a psicologia. Da física para a psicologia. Que na física significa uma capacidade de um material, um determinado material, de receber estímulos estressores em extremo e, mesmo assim, ele saber dissipar aqueles estímulos estressores de uma forma natural. E, por muitas vezes, positiva. O fator morte é a capacidade de resiliência, por exemplo, para a policial militar, para o candidato. Você, às vezes, vai lidar com... Você lidar com o fator morte constantemente como policial. Você lidar na morte do outro, a sua própria morte, a morte já no processo natural da vida. No Brasil, nós temos duas certezas. Uma quer pagar imposto e a outra quer a morte. E a certeza, o fator morte, você tem que lidar com isso. E o policial vive em torno disso constantemente. Não só o fator morte da possibilidade de matar, mas o fator morte da possibilidade de morrer também. E como que você tem que lidar com isso? Você tem que lidar com uma sadia, por mais complicado que seja. Por isso que eu recomendo um livro para os alunos do Passebendo, você pode ler também, que chama Qual é a Tua Obra? De Mário Sérgio Cortella. Esse livro do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? Faz com que a gente amadureça essa questão do fator morte. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Às vezes você vai em um velório e você vê aquelas pessoas gritando, esperneando, desesperadas, chorando, em cima do caixão. Tem alguma coisa errada. Ali a pessoa está expressando tudo o que não fez para aquela pessoa que se foi enquanto estava viva. É arrependimento. Então tem uma música do Titãs que chama Epitáfio, que eu sempre escuto, eu acho lindíssima, que fala eu deveria ter amado mais, ter vivido mais, deveria ter visto o sol nascer. É isso que o psicólogo quer catalogar de você lá no dia. Se você tem essa maturidade, você não deveria ter amado mais, você não deveria ter vivido mais, você tem que viver agora mais. Nesse instante que você tem aí, viva agora mais, viva com a sua família mais, valorize os seus amigos agora, valorize a sua vida, porque você não vai ter stop-tent, você não vai ter segundo tempo. Morreu, já era. Ah, mas eu acredito. Aí é a sua religião. Cada um tem a sua religião. Cada um tem a sua crença. Mas mesmo assim, valorize as pessoas enquanto elas estão aqui. Valorize sua mãe, valorize seu pai, sua esposa, seus filhos, seu esposo, seus amigos. Valorize eles enquanto estão vivos, porque a única certeza que você tem é agora. O amanhã não é mais certeza. Esta maturidade é o que o psicólogo quer pegar de você lá. Como eu disse, o intuito aqui não é dar respostas para você, é fazer amadurecer, que é mais rico ainda. E aí você pega o contra-perfil, está lá, descontrole emocional. Pode ser legal o descontrole emocional à morte? Claro que pode. Tem gente que tem um pânico de morte. Falou de morte, dele principalmente, ele entra em pânico. Sendo que a morte é um processo natural da vida. Vocês vão entender uma história que eu vou contar agora. Eu já vou contar agora. A mulher tinha 19 anos de idade, estava começando a vida, morava aqui na cidade de São Paulo, e de repente, ela no exame de rotina descobriu que tinha um câncer terminal. A mãe fica indignada, a menina era noiva, estava começando a universidade, começando a vida. Não é possível, minha filha não pode morrer agora. E leva ela em vários médicos. E todos dão o mesmo diagnóstico. Sua filha tem três meses de vida, não tem mais o que fazer. A mãe fica indignada, procura, procura, procura ajuda e descobre em um lugar remoto que mora uma pessoa que tem fama de ser curandeiro, que na verdade ele não era curandeiro, era só um senhor de idade e de muita sabedoria. E aí ela vai nesse senhor de idade e fala assim para ele, olha, fiquei sabendo que o senhor tem fama de ser curandeiro e eu quero que você cure a minha filha, porque ela tem 19 anos de idade, não pode morrer, ela é muito nova, não sei o que, não sei o que. E o rapaz, o senhor já com aquela calma, tranquilidade que a vida deu para ele, ele fala assim para ela, eu vou te ajudar, senhor. Só que eu quero que a senhora faça um favor para mim. Eu quero que a senhora vá na casa de três famílias diferentes e pegue um grão de mostato em cada família. Está certo? E ela sai correndo pela porta. Só isso, só isso, ele sai correndo. Só que quando ela vai cruzar a porta, o senhor pega e fala assim, só que tem um porém, senhor. Na casa dessas três famílias, nunca ninguém pode ter morrido, tudo bem? Tudo bem. E ela sai correndo. Só que quando ela cruza a porta, ela começa a entender e amadurecer e refletir sobre a vida e ela percebe que a missão que foi dada para ela era impossível. Não existe família que nunca ninguém morreu, foi uma tarefa impossível, e filosófica, se você for parar para pensar. E aí ela volta, pega a filha dela, não mais depressiva, nem ansiosa, mas em luto, porque ela sabe que vai morrer a filha e vai para casa. E aproveita aquele tempo que ela tem com a filha dela, os três meses de vida, e vivencia como ela nunca vivenciou. Porque é só diante da morte que você vivencia a vida. E o ser humano, gente, ele vive como se não fosse morrer. Você vai morrer, mano, velho. Eu também. Então, por isso que a gente tem que valorizar. Ah, eu só vou ser feliz quando eu passar no concurso da polícia. Mano, dar da mão. você já tem que ser feliz agora. Você já tem o que se tem de mais importante que a sua família, as pessoas, seus amigos. A polícia, a aprovação no concurso é uma outra estância da sua vida. A felicidade não pode depender disso. É isso que o psicólogo quer pegar de você lá. Se você tem essa maturidade. Então, você tem que começar a ter essa reflexão. A morte é um processo natural, mas você tem que saber o que é esse processo. Já é robótico. O que é a morte? É um processo natural da vida. Mas a pessoa não entende o que é esse processo natural. É um processo natural que é a minha finitude, a sua finitude. E como que eu vou lidar com isso para o psicólogo lá? Então, o cemitério aqui no interior de São Paulo é verdade. Você pode colocar na internet e você vai achar. Na entrada do cemitério está assim. Aqui que nós estamos, por vós esperamos. É aterrorizante? Não. É realidade. aqui que nós estamos, por vós esperamos. Na entrada do cemitério. E aí? Essa é a grande realidade. A morte é a realidade da vida. Então, você tem que lidar com isso enquanto candidato. Entender que um parceiro seu pode morrer durante serviço. Você pode morrer durante serviço. Fora de serviço a sua família, alguém seu vai morrer. Isso é um fato. E aí? Como é que você vai lidar isso enquanto policial? Tem gente que entra em cima de mim. Tem gente que tem pânico disso. Fora de morte, o cara entra em pânico. Então, essa maturidade sobre a vida, eu vou repetir a frase do Gandhi aqui. Quem venceu o medo da morte venceu todos os outros medos da vida. E vou repetir a frase do Picasso. A morte é a maior perda da vida. Não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. E tem pessoas que morrem durante em vida. Tem essa proeza aí. Tem gente que morre que não nem faz falta para você. Está em vida. Já morreu. Só esqueceu de enterrar. Então, o valorizar o outro, o valorizar a sua mãe, seu pai, sua esposa, seu filho, isso é a chave primordial para quem quer passar na polícia militar. A família. Família é tudo na nossa vida. Família ajuda a gente a superar a morte. Família ajuda a gente a entender o que é a morte. O amor que a gente tem que ter para a nossa família. Então, não fique colocando coisas na sua cabeça de que você passa na polícia tem que ser um assassino, um psicopata. Quem tem esse perfil vai reprovar. Não passa, gente. É triste, mas não passa. A dica principal é essa. Reflita sobre a sua vida, sobre a morte. Entenda que a morte é um processo natural e entenda que a morte vai chegar para você. e isso não pode ser um motivo de pânico, mas isso pode ser um motivo de combustível. Combustível para você viver enquanto ainda há tempo. Viver amando seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seus amigos. A morte é um combustível para você viver mais. Ter ciência que você vai morrer é o combustível para viver mais. Beleza? Essa é a dica. O próximo vídeo vai ser ou sobre espiritualidade, ou sobre suicídio, ou sobre a sexualidade, que é um dos eixos mais importantes no exame psicológico da polícia militar. Desejo a vocês sucesso, motivação e conquista. Dia 14 de janeiro vamos ter uma palestra agora, 14 de 2017. Uma palestra sobre controle de ansiedade para a prova escrita que não passe bem com o curso às 10 da manhã, vai ser no sábado. Se você quer participar, é gratuito, não paga nada. Coloque aí o seu nome debaixo do vídeo que a gente já reserva sua vaga, tá bom? Desejo a você certeza que o seu nome vai estar na lista dos aprovados agora, quando você passar na prova escrita e em todas as fases do concurso. Não tenha dúvida disso, tá bom? Passando na prova escrita, procure a gente para se preparar para as próximas etapas do concurso. E, se puder escutar, tem uma história para finalizar. Eu esqueci, mas não vou deixar passar a batida. A história é o seguinte, só passa no concurso quem está preparado. Só vai passar nessa prova quem estudou. só vai passar na vida, na vida, né? Só vence na vida quem acredita que já venceu antes de começar a trilhar o caminho. Essa é a história que eu tenho para contar. Então, desejo a você confiança, certeza, que você comece o ano de 2017 com toda essa convicção, com toda essa certeza de que a prova de dia 5 de fevereiro, agora, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, vai ser a sua vaga. Não seja um trainee. Ah, eu vou lá para treinar a prova. Se eu passar, passei. Se eu não passar, vai abrir outro concurso e eu passo no próximo. Não faça isso. Vá lá para passar. Certeza disso. Tá bom? Sucesso. Até o próximo vídeo, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus.